O artigo 133 da Constituição Federal, que dispõe que o advogado é indispensável e que ele é inviolável no exercício das suas funções, não pode se transformar em mera passagem de retórica. Tem que se afirmar como uma realidade efetiva na vida concreta, no cotidiano de cada cidadão e de seu defensor, que é o advogado. Por isso o Conselho Federal da OAB, em boa hora, lança este importante canal de defesa das prerrogativas do advogado, para que o advogado possa se expor, possa se manifestar, possa reclamar, possa apresentar as suas queixas contra toda e qualquer autoridade que não respeita as prerrogativas do advogado. Como o direito de ser recebido em audiência, independentemente de agendamento prévio. Como o direito de apresentar questão de ordem em qualquer momento no julgamento do tribunal. Como o direito de ter vista de autos de processo, mesmo se esses processos forem sigilosos. Portanto, o advogado, quando exerce essas prerrogativas, ele está fazendo para garantir a altivez, a importância e a centralidade do cidadão. Advogado forte é cidadão valorizado. Por isso que o Conselho Federal da OAB lança o canal de prerrogativas à disposição de todos os advogados brasileiros. E, por que não dizer, de toda a sociedade brasileira.